Lucas, alguém avisou que o casamento é 3 horas da tarde? Eu tô ansioso. Preto, não é você que vai casar não, cara. Tô me arrumando. Arrumando como? Você tá no vaso faz 2 horas. Cagando. Ah, bicho, não vou mais não, então. Ó, vou lhe dizer, tá no vaso ainda, viu? Já fez manicure, pedicure, cabelucure, maquiagem. Comprou joia, disse, gente do céu. Você não vai em um casamento, é? Não, não vou não. Não dá certo. E que bafafafo foi esse? O povo dizendo que isso estava... Só dava isso na rede social vizinha. O povo quer ver destruição o tempo todo, né? O povo dizendo que a menina tinha sido demitida. Gente, vocês esquecem que eu sou um bom patrão. Que eu disse a elas que ficassem, porque eu não tava em São Paulo. E aí elas ficassem 10 dias por aqui, vendo a família do interior delas. E eu brigando com elas. Aí na cabeça do povo, e que a André tinha brigado com elas. E quando a André brigar com elas, vai brigar porque a André é a chefe delas. Mas não teve briga, não. Oxi. Todo mundo ama... Eu acho interessante. Todo mundo amava a Andréia. É só entrar as meninas que já... Ah, a Andréia tá soberba, a Andréia tá não sei o quê. Gente, precisa ter ordem na minha casa. Minha casa não é um circo, não. Acham pouco. Não é, não. A Andréia vai dar ordens que eu mando ela dar. Oxi. O povo... Eu acho interessante. O povo acha pouco tudo que eu já faço. Na cabeça deles não é pra ninguém trabalhar mais, não. É pra todo mundo... Ai, toma, menina. Pega o boi. Ninguém faz isso no Brasil, não. Aí acabou a... Acabou a... O rancho. Aí eu disse, meninas, tirem aí 10 dias que nunca mais ir com a família de vocês. Vão pro interior. Porque não tem nada pra fazer lá na casa de São Paulo. E a Andréia que mais trabalha, inclusive. Vocês param de encher o saco de Andréia, viu? Porque tá aqui, ó, comigo. Oxi. A Andréia é a chefe da governância. E nem sempre ela vai ser maravilhosa, não. Porque tem coisa que ela vai ter que chamar a atenção. E o que não foi o caso dessa vez, inclusive. Não foi, não. Mas quando tiver de chamar a atenção, chame. Que a gente paga as pessoas pra isso. O povo esquece que o povo trabalha também. Oxi. Não é, não. Qual é o meu? Qual é o do Lucas, hein, Andréia? Ai, é a cor que... Preta é a cor que eu menos gosto, ó. Tô já indo de azul. Por que elas não me avisaram? Pra me dizer muda e troquem a cor. Oi? Beija em uma cor que eu não gosto. Vou jogar umas joias pra dar um tchan. Preta, eu tô achando que eu tô com um rostão de pão. Coisa a boca. Não tô com um rostão de pão. Tô. Porque eu comi demais esse bicho. E outra coisa pra conversar com vocês, sabe o quê? É... Você é uma pessoa que caga muito, eu acho, sabia? Eu acho que isso quebra um pouco da nossa coisa. Sabe por que você é enfesado? Porque você não caga. Gente enfesada tem fezes dentro da pessoa. Eu cago três, quatro vezes ao dia. Bicho, é por isso que a gente mal se vê dentro de casa. Eu já caguei assim que acordei. Caguei agora. Aí depois do casamento eu cago. E antes de dormir eu cago de novo. Preto, a Rayane, mulher do Lucas Albert. Tá linda. Quem? Linda. Tô ansioso pra ver os looks dela. Eu gosto de ver os looks delas. Quem tá linda? A Rayane, mulher do Lucas Albert. Tá mesmo? Vou botar aqui. Ela é linda, né? Ah, eu vou fumar todos os vestidos. Bora, preta. A gente lisa! Ai, gente, eu amo casamento. Amo casamento. Vamos assistindo aí. Amo casamento. Ainda mais casamento sapatão. O céu até abriu. Entendeu? Vamos. Vou ver todos os vestidos. Todos os looks. Amo essas coisas. Mas rapidinho. Isso que eu tô falando pra vocês tem acontecido real. Depois que as meninas entram lá em casa e que é tudo perfeito, graças a Deus, ficam julgando a Andrea. É como se estivesse sem raiva porque a Andrea virou a chefe das meninas. É mais que justo. A Andrea tá comigo a vida toda. A Andrea abdica tantas coisas. Sabe? É uma excelente funcionária. Sabe? É pau pra toda obra. É a que mais trabalha de todas. Entendeu? Aí a menina... Sabe? Não, gente. Isso é feio. Parem de destruir as pessoas por nada. Isso é invejinha. Isso é maldadezinha. Ah, é porque não sei o quê. É porque as meninas elas são mais humorísticas mesmo. Mas se virar todo mundo do humor, minha vida vira um circo eterno. Não tenho controle. Sabe? Então a Andrea realmente é pra ser o meu braço direito em relação a isso. Pra manter as coisas em ordem. Porque senão, amor, já é. Então parem de atacar a Andrea por nada assim. Porque é uma pessoa que realmente não merece. E me entristecem quando fazem isso. Me entristece. Sorte que eu tenho comprado esse broche aqui pra usar no evento da Forbes em Nova York. Acabei não indo. Vai dar um tchan nesse terno sem vida. Não é lindo? Ó. Preto, achei tão lindo. Sabe quem vai entrar com as alianças? A Leandrinha. A Leandrinha? Claro que não, né, Preto? A Leandrinha. A Leandrinha. A Leandrinha. A Leandrinha. Obrigado.